E aí, tudo bom? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha, hoje eu tô com uma visita diferente. Às vezes, você já conhece, já mexeu muito o meu saco aqui. E ele veio pra escolher filhote. Vocês vão ver um pouco da escolha do filhote, que não é só... Hoje até um seguidor meu pediu uma ajuda na escolha do filhote. Mandou um vídeo de dois filhotes juntos. Falei, mas como é que você quer escolher desse jeito? A escolha tem que ser um pouco mais técnica. E hoje eu tô com o Nick. Nick Varodil, tudo bom? Tá feliz? Eu tô feliz. Você, o povo já conhece você. O pessoal já sabe quem eu sou. É, você veio aqui escolher um filhote pra um cliente meu, que você vai fazer a base. Exatamente. Tá, pra que essa base? Essa base, primeiro o seguinte, a escolha do filhote tem que ser pro perfil e pra função... A função do cachorro e o perfil do cliente. Sim. Então, a gente vai escolher um cachorro, a gente busca ver características que vão ser importantes pra quando o filhote estiver adulto, desempenhar aquela função. A gente vai escolher esse cachorro, ele vai ficar algum tempo comigo. Depois que concluir esse período de treinamento, ele vai lá pra casa do cliente e ele vai dar continuidade no trabalho. Vai morder bandido. Ah, o propósito principal é esse. Tá bom, então. Se não morder bandido, você me avisa. Olha só. Segue a gente no Instagram. Tem o Instagram do Nick, procura lá, treinador Nick. Mas tem o nosso, se você não me segue, pô. Eu tô indo pra Europa semana que vem, vai ter muito vídeo. Vou trazer presente pra você, que você não pediu aquele negócio lá. Ah, tu vai trazer pra mim? Vou trazer pra você. E deixa o like pra gente, comenta aí. Ah, eu vou soltar a Sintra perto do Nick. A Sintra tá dois, três dias que eu viajei. Minha mulher queria, ela deixou minha mulher. Quando eu voltei, tava cheio de cocô, tive que juntar, porque ela não deixava minha esposa entrar. É uma fêmea que tem tudo pra ser muito bom, não tá o trabalho pronto. Mas eu vou passar com a Sintra aqui pra gente também. Eu escolhi, acabou o vídeo. Acabou o vídeo? Tô zoeiro. Tá bom. Não, mas é sério. Vamos pro vídeo, deixa o like. Stay! Here! Ok. Sintra! Hey! Here! Here! Eu tenho que gritar um pouco com ela, que ela ainda é um pouco quente. Ela não tem um vínculo comigo, sabe? E eu não tô com o colar eletrônico. Porque no colar eletrônico, eu falava o here aqui. Stay! Here! Come on! Here! Ok. Sit! Ok, boa mulher! Yeah! Bark! 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 Sintra here! 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 Stay! Here! Não tá bem. Mas... Você vê que eu consigo comandar ela no grito, eu vou, velho. Ela me obedece. É porque eu tô comandar ela no grito, eu vou te morder, viado. Eu vou reforçar. Sintra! Tch, tch, tch. E ela tá um pouco magra, porque minha esposa não conseguiu entrar dois dias no canil dela. Ai, pegou. Ai, pegou. Olha, cara. Boa, garota. Sintra! Sintra! Vem! Here! Sintra here! Sintra here! Come on! Yeah! Sintra! 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 Good girl! Boa, garota. Boa, garota. Boa. Boa. Boa, garota. Boa. Who says it? Esse. Here, here. Sintra! Sintra! Ah, good girl. Good girl, good girl. A gente tava aqui mordendo o fio, não é pra morder o fio não, não, vamos enterrar, mas não tá ligado não. Fala aí, Nick, como é que é o procedimento? Você que manda aqui hoje. Primeira coisa, em todo filhote, independente da função que ele vai executar, eu quero um cão seguro. Cão seguro, que não sinta ambiente. Ele não pode ser inseguro com o ambiente, ele não pode ser aquele cão muito retraído, muito medroso com pessoas, afinal ele tem que ter um potencial pra subjugar uma pessoa. Sim. Então ele tem que ser reservado com pessoas. Sim. Mas mesmo assim tem filhote que é bem dado quando cresce e vira a chave, ele não quer mais saber. Entendi. Mas eu quero um cão seguro. Ok. Primeira coisa, eu gosto de cães curiosos. Sim. Tá? Pra gente trabalhar adestramento, seja qual área for do adestramento, o cão tem que ser curioso. Então, são três fêmeas na mesma ninhada. Sim. Eu já tô observando ela já faz alguns minutos e realmente, as três, será que foi essa tua ninhada mais homogênea que tu já teve? As duas que eu tive foi a mais homogênea, também de casca e inseguros, foi. Eu acho que foi. Porque normalmente a jardinhada, aparece aquele filhote que se destaca pela ruindade. Sim. Eu não vi um filhote que se destaca pela ruindade. Assim, ah, medroso, parado, não disputa alimento, não faz nada. Não tive esse filhote, graças a Deus. Até os menorzinhos, não sei se você viu, tem uns brinco de ratinho. Até esses são doidos, piradinhos. São pequenos, mas caras. Super atléticos, etc. É, esses gostam de explorar bastante. Desses que tu soltou, eles não param. É, não param. E tu tá acostumado a tirar do canil e fazer caça. Não sempre. Tá, porque eles saíram a primeira coisa, porque eles saíram a primeira coisa, saíram a primeira coisa, saíram a primeira coisa, saíram a primeira coisa, saíram a primeira coisa. Saíram a primeira coisa, saíram a primeira coisa. Tavam mordendo o fio agora, fazendo um cabo de guerra, desculpando. Sim, sim. Então, eu achei muita semelhança, assim, as três telhas. A gente vai fazer alguns outros testes agora, né? Olhando, beleza. A gente vê certa homogeneidade. Mas agora eu vou fazer uns testes individuais. Sim. Lembrando que os testes, a gente sempre busca o melhor indivíduo. Sim. Mas isso que a gente vai fazer hoje não vai garantir se o filhote vai ser muito agressivo com pessoas. Todo filhote é uma aposta, depende muito do manejo, etc, etc. É uma loteria. É. Mas olha lá, isso eu gosto. Eu gosto de um cachorro que gosta de morder, seja curioso, seja seguro. Esses filhotes estão o tempo todo com um focinho no chão, querendo, captando partículas de odor para saber o que é o que, passou um bicho por aqui ou não, era macho, era fêmea, que animal é esse. Sim, sim, sim. Caiu isso aqui no chão, olha lá. Eu gosto disso. Para a destrabilidade, isso é muito bom. O cachorro, ele gostar de trabalhar, corre, pula, escala, é seguro. A gente pode testar, eu sei que você vai fazer também o food drive, mas hoje mesmo a gente mandou um cão para o presídio. O nosso padreador dessa ninhada está lá com a galera do DPEM, vai ser habituado lá. Cara, o cachorro queria comer a minha mão, velho, por causa da comida, sabe? Um food drive muito bom. Você pode ir comentando se quiser, Nick. Sim. Então, sempre quando eu vou fazer teste de filhote, eu só quero que ele morda. Eu fico rodando com ele, eu não puxo muito. Sim. Eu fico brincando de varinha de pescar, olha. Sim. Puxa, pessoal. É. É. Mas é muito pouco, só para testar mesmo, se a gente vai trabalhar depois. Sim. Eu quero ver se a gente vai querer disputar. Lá vem a outra disputar também. Eu gosto de ficar erguendo o filhote nessa idade. Ah, não, por causa do dente. Muita gente faz isso, quer erguer o filhote. É, tal. Por mais que ele tenha... Posso fazer, mas não é legal. É verdade. Não é complicado fazer. Vamos deixar os três, né, gente? É. Então, observe. Um deles vai parar primeiro. Isso quer dizer muita coisa? Depende. Para avaliar isso, teria que fazer várias vezes. O que importa é que as três gostam de morder. Sim. Isso é o que importa. Porque a caça, a gente vai ir trabalhando isso. A gente vai potencializando isso. Vai estimulando o dia a dia. Vai estimulando, potencializando. Então, isso aqui já está... As três já estão ok para mim. O que você vai fazer quando essa fêmea que você vai treinar chegar na tua casa? Primeira coisa. A habituação. Isso. É rotina, né? O quanto é que tem uma rotina? Você impõe uma rotina. Até certa idade, o que eu mais vou me preocupar é habituação, sensibilização, sociabilização. Sim. E educação, higiene, eu já começo a fazer isso tudo agora. E eu vou estimulando o caça, né? Sim. Então, dependendo do nível de obediência que o cliente quer, a gente já vai ensinando a seguir a mão. Sim. Vou fazendo estímulo com comida. Sim. Eu gosto de já apresentar comando limitador agora. Sim. Play-se. Só que sempre de forma positiva. O play-se é um lugar onde come, é um lugar de descanso, depois de voltar de uma caminhada. Sim. Então, agora é apresentar o mundo e estimular. Depois, se você pegar essa atividade, a gente vai começar a cobrar um pouquinho mais. Agora eu vou ver... Essa parou, mas não parou porque você distraiu ela com a tua presença ou não? Parou porque ele distraiu. Não, todas gostam de morder. Isso é normal. Sim. Eu quero ver agora a sensibilidade ao tópico. Quero ver se tem sensibilidade ao tópico. E ela tá com vontade de voltar lá, ó. Sim. Ela voltou. Rabin continua. Não, eles são... Elas são... Cara, a saninhada realmente foi diferente. Sim. Ficou muito boa a saninhada. A saninhada foi diferente. A senhora sente um pouquinho mais, mas é tipo assim... Não é porque tá com medo, não é porque tá... Sim. Entendeu? Ó. Primeira mordida real, viu? Primeira mordida real. Já tá me devendo. Cara, que ninhada bacana, hein? Quando eu falei pro meu cliente, Nick, os clientes escolhem aqui por ordem de chegada da reserva. Bruno, qual que você gostou mais, cara? A ninhada do Cron, da Hannah também... O que muda mais é a estrutura, a cor, a cabeça, aquilo que você pode ver de cara, né? Nas outras ninhadas que a gente trabalhou tu, a gente via muita diferença dos filhotes. Mas é o meu... É o meu trabalho, eu acho, tentar homogeneizar cada vez mais. Não, esse é o trabalho de todo criador. É. Se vocês repararem, todos estão com muita curiosidade, querendo trabalhar, querendo brincar. Eles cavam, eles cheiram. O que eu notei nessa ninhada é que eu vi que eles farejam muito mais do que as outras ninhadas. Eu reparei isso. Teve um teste que eu fiz antes de tu vir pra gravar. Eu fiz assim, ó. Eu só queria ver a reação do cachorro, se fizesse alguma coisa ou não. Mas eu queria só ver. Eu fiz assim no chão. Na mesma hora, uma cadelinha dessa, ela veio e ficou aqui, ó. Cheirando. Cheirando. Entendeu? É. E são... São bem seguros, né? A gente pode levar elas pra qualquer ambiente que elas não foram, não vai mudar nada. São super curiosas. É até difícil você... O Nick vai escolher. Aí, ó. Chegou a gente perto. Eu tenho um vídeo que eu postei agora, o último, que eu botei a caixa de som. É claro que a caixa nunca vai ser tão alto quanto o estampido, né? Claro. Mas todas elas vinham em direção à caixa de som. Bacana. Vamos pegar comida pra testar? Vamos pegar comida pra testar. Se você quer... Mas como é que tu acha delas comendo? O que tu tem visto delas comendo? Ah, são bem... É que o teu nível de food drive, ele é muito mais amplo. Não, o nível é... Cada tipo de caixão tem um nível. Mas tem um food drive muito bom. Tem um food drive muito bom. Toda ninhada. Não tem nenhum que... Faz quanto tempo que eles comeram a primeira? Cara, tem umas três horas que eles comeram. É, pode ser que não fique com tanta fome agora, normal, tá? Mas a gente vai avaliar. Mesmo assim, a gente vai avaliar pra ver. Mas a gente só vai avaliar se você curtir. É isso aí? Porque você tá... Ao mesmo tempo que você tá assistindo o vídeo, você tá absorvendo conhecimento, certo conhecimento, tá? Então curte, comenta. Qual das três você escolheria? Olha aí as três. Tem diferença. Essas aqui são parecidas. Tem uma que é mais corada que a outra. Aquela ali tem mais branco no pescoço. Comenta aí qual das três você escolheria esse pescoço pra você, ok? Pega a boia ali pra gente testar. Fechou. Ó, já vai começar a porrada dele. Vai começar a treta, velho. É. Isso é pra dificultar? É pra ela usar o olfato pra achar? Quero saber se eles têm... Se elas gostam de usar o olfato, entendeu? Quero saber qual é o nível que elas gostam de usar. Muita gente não sabe. Mas o faro diz muito sobre se o cachorro vai ter nervos. Sim. Diz muito sobre os nervos do cão. Pelo menos estimular. Sim. Porque um cachorro, na natureza, um cachorro que não usa bem o nariz e não gosta de usar, ele ia morrer. Sim. É obrigado a usar o faro pra muitas coisas. Obrigado. Qualquer cachorro, claro. A gente tem que entender que é um molosso, a gente não pode exigir igual a um lupoide. Sim. Só que é um cachorro. É um molosso, mas não deixou de ser cachorro. Sim. Então tem os extintos. Sim. Não são tão aflorados por causa da forma de seleção, não com o selecionado para faro, mas existem os extintos naturais de cachorro, que é cachorro, tá? Aquele ele comeu e os outros pararam de comer. Não quer dizer que esses aqui não sejam bons de boca. Você sabe o que acontece? Porque aquele é mais dominante. É, e às vezes nem sempre o dominante vai ser melhor, porque às vezes aquele mais inteligente, ele não mostra tudo que ele tem de cara. Então aquele dali nem sempre vai ser o melhor, só porque agiu dessa forma. Só que as pessoas não sabem e ela quer escolher aquele que briga mais. Claro que o preso tem uma história de peteada, etc e tal, mas às vezes o cão líder, ele usa a inteligência, ele não usa só a agressão. Olha lá, olha lá o que ela tá fazendo, ó. Ela tá cavocando, tentando achar mais. Sim. Enfiando o focinho ali, olha ali, ó. Pena que comendo. Continuou procurando ali, ó. Continuou procurando ali, ó. Já não tem mais nada. Sim. Gosta de usar o focinho. Ó o rabo. Sim. Essa que brincou, te mordeu brincando, ó. Ela se incomoda. Olha lá, te mordeu. Eu tenho. Cara, um cachorro pra mim que não tem tolerância a isso aqui. Eu não preciso nem fazer os outros testes. Tem cachorro desses que não mora disso aqui. Sabia que eu já tive vários cães molossos e tipo bull, terres? Não tinha interesse nenhum pra isso aqui. Chegou um ano de idade, ficavam dez minutos pendurados numa árvore. Olha o quê? Num equipamento. Não tinha interesse. Se estimulava, estimulava. Chegou dez meses, um ano de idade, ficava pendurado numa árvore de um louco que parecia um pitbull. Sim. É isso aí. Mas aqui, ó. Gostei muito da ninhada. É uma ninhada um pouco mais difícil de escolher do que as outras que a gente já trabalhou as suas. E às vezes também quando você vem escolher no dia... Ó, não para, ó. Não para de gostar, ó. Isso é persistência. Eu gosto de filhote persistente. Sim. Cachorro insistente naquilo que ele quer. Eu quero comer, eu vou comer e ponto final. Eu quero morder, eu vou morder e ponto final. Eu quero subir ali, eu vou subir e ponto final. E isso, para mim, tem muitas outras coisas que a gente poderia... Claro, a gente está tentando até explicar para o pessoal de forma bem dinâmica. Bem leiga, né? É, sem muita... Sim. Sem falar de forma robustada ou técnica, para o pessoal entender bem. Sim. Porque tem público de todo tipo. Mas... É importante que... São alguns testes que a gente está fazendo. Tem outros que a gente faz que a gente nem coloca na gravação. Sim. Né? Mas esses testes são importantes e a gente precisa entender que cada tipo de cão é um cão diferente. Linhas de sangue mudam de umas para as outras. Muda. Pelas exceções diferentes que tiveram no preso. Exatamente. Muda muito. Agora, o quem... Olha lá a persistência. É. E gosta de usar o focinho. Eu gosto muito disso. Não quer dizer que essa aqui vai ser melhor para a guarda do que as outras. Sim. Isso não quer dizer. Sim. O que eu vou avaliar de principal? Ser seguro, ser curioso, gostar de comer e gostar de morder. E ser tolerante a toque, etc. E ser tolerante a dor, a sons. É. Né? Eu jogo um negócio no chão, eu quero ver como reage. Sim. Né? Tu já está fazendo esse trabalho com caixão de som, né? É. Tu tomou jeito, né, cara? Agora, esse aí eu fiz. Você vê que as outras ninhadas não se interessavam tanto por esse material. Eu tenho usado, né? Exatamente. Então, eu tenho estimulado. Ali, se eu entro de calça dentro da ninhada ali, mas olha, parece uma ninhada doida. Mordem tudo, vem agarrado. Esse dia vem agarrado na minha bota, assim. Doideira, né? Agora, tinha um irmão dela, Chigradinho, que é bem igual ela, estava no último vídeo. Cara, aquele dali era fenômeno para caça. Meu Deus, aquele cachorro era doido. Então, a ninhada é muito, muito boa. Outra coisa, cães que gostam de estar perto. Sim. Porque eles estão pedindo carinho para ti. É. Isso é legal. Sim. Para trabalhar o vínculo, para fazer uma obediência, fica muito bacana de trabalhar. É, eu vou olhar para o Zalapão no Tocantins. Eu estou em dúvida entre essas duas aqui, ó. Essas duas. Sim. O Nick já deu aqui o feedback dele, daquilo que ele gostou. A gente vai mandar para o cliente, né? Porque você ficou em dúvida, né? É, gostei do comportamento. Eu vou fazer o seguinte, eu desafio a galera a colocar aí no comentário qual que o Nick mais gostou. As duas que ele mais gostou. Eu acho que vai surpreender a galera. Vamos ver se a galera também tem um olhar assim meio parecido com o teu, né? É, até porque muita coisa que a gente viu, não foi filmado. Sim. Então eu gostei de duas, qualquer uma das duas eu levava. Então agora, já que qualquer uma das duas eu levava, foi enviado o vídeo para o cliente. Isso aí. Ele pode escolher pela estrutura, ele pode escolher pela cor, porque são muito parelhas. Sim. Tem duas que são muito parelhas. Sabe que está endividado comigo, né? Do quê? Sabe quanto tempo que eu falei que eu queria comprar um preso, a Betita só me rolando. É verdade. Tá, mas eu vou arranjar para você. Galera, esse foi o vídeo de hoje. A Sintra ainda vou, como é que fala? Polir mais ela, né? Tá feliz? O seu colar eletrônico lá era muito do colar. Eu estou animadaço com essa feira. Eu estou feliz, bacana. Ela não tem muito treino ainda de guarda, mas tem um temperamento muito bom. Ela não tem nenhum, na verdade. A recruder é dela. Então, estou muito feliz, né? Obrigado pela visita mais uma vez. A casa sempre é sua. O filho pródigo, a casa retorna, né? Como diz. E é isso aí. Obrigado por ter vindo. Espero que o filhote, que o cliente escolher, na tua mão, possa deslanchar aí. Você fazer aquela base bem legal para eles. Vamos fazer um trabalhinho bacana com ele. Tá bom? Gente, segue o link nas redes sociais. Se você é meu seguidor e não segue ele, pô, você está perdendo tempo. Tamo junto. Beijo do gordo. Até o próximo vídeo. Valeu.